Toureiro de Luz É vila à frente de um touro Com nobreza e galhardia Manuel dos Santos Espalda, cravada de loiro O Enzo Maior Entre tantos Bravos matador de tuio Manuel dos Santos Matador de pulso forte Que a vida te dê encanto De Deus te dê muita sorte Corre a multidão em massa E a casa fica cheia Não há um lugar na praça Quando o dia estutoreia Vibra o povo de Moçã Por bem marcada Paísa Manuel Manuel Coração Onde vibra a própria arena Manuel dos Santos Espalda, cravada de loiro O Enzo Maior O Enzo Maior O Enzo Maior Que Deus te dê muita sorte O Enzo Maior O Enzo Maior O Enzo Maior O Enzo Maior O Enzo Maior